Olá, pessoal! Vamos lá abrir caixa Avon, né? Na verdade, eu já tirei aqui o lacre, ó, que a Avon tá caprichando, né? Essas caixas estão vindo muito bem coladas, então, já tá gravando, segurando com a mão e descolando com a outra fica difícil, então, eu já tirei aqui, né? Já descolhei aqui a caixa e tchan! Olha aí, gente! Lato do funso real. Essa bolsa aqui eu resgatei com os pontos. Eu já abri ela pra nós aí. Duas colônias de ameixa. Dois. 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 São quatro. Deixa eu ver. São quatro desodorantes, olha, gente, sem perfume, que é da cliente. Um esmalte. Uma base. Um corretor, corretivo, corretor, gente, corretivo. Um óleo de tratamento hidratante de argã. Óleo de argã e coco. E esses desodorantes todos, gente, são que eu deixo, né? É... A ponta impéria. Aqui estão as revistas. E os desodorantes eu não vou nem tirar daqui da caixa, né? Eu vou levar lá pra... Pra o comércio, onde eu vendo. Eu já levo assim mesmo na caixinha. E vamos abrir aqui essa bolsa. Isso aqui eu resgatei com os pontos. Eu não tô bem lembrada. Eu acho que era... Fiquei um pouquinho com. Poucos pontos. E ela tava ali, né? É... Fiquei um pouquinho com os pontos pra resgatar. Também usa assim, né? Penduradinha. Vou pausar aqui pra abrir por dentro. Abrei aqui, ó. E... Na verdade, na verdade, eu não gostei muito, não, gente. Gente, é pecado, né? A Bolivia disse que a Menda é filho do diabo. Então, eu não gostei, não. É bonito. Muito bonitinha. Mas eu não gostei muito, não. Tá mais assim, né? Pra uma necessaire. Olha, muito louquinha. Aberta aqui. Mesmo que feche o zip, fica aberto aqui. Tá aí. Então, é isso aí, gente. Essa foi a abertura da caixa. Tá bom? Tá bom? E veio o surreal. Esse aqui é da cliente, né? Eu vou estar separando aqui, ó. Pra estar entregando. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do seu Jesus. E está aí, né? Olha aí a bocinha. Pensei que ia ser tipo, gente, uma carteirinha. Mesmo olhando lá, tem as fotos, né? Mas eu pensei que ia ser tipo uma carteirinha. Que não ia ser tão louquinha aqui dentro. Mas tá bom, né? Foi resgate de pontos. Então, é isso. Deus abençoe a todos. E obrigado pela sua presença aqui no canal Dons Divino Artes. Obrigada.